Música Roda a bola, roda a bola, tchau No pé Abre meio, segundo tomou Vamos aproveitar, já dá para perceber como está O que deu para abrir, o que abriu chuta O que abri chuta, o que abri chuta Vamos lá Vamos lá Vamos, vamos, vamos Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira o mario, caçoula, mais Mario, mais tobe Mario Chuta, chuta Chuta, chuta Bó, bó, bó Bó, bó, bó Vamos lá Ei, cabeça no lugar hein Sem falta, sem falta Mais um set, mas um set, não Mais um set Vamos lá, tchau Sobrando Mário, sobrando Atrás Mário, atrás Vai Nigo Lateral Boa Boa Tira um aí Eles não têm saída Vai Bruno, não têm saída Vamos fazer esses gols aí, vamos aproveitar Fazem esse gol aí pra mim Fazem esse gol, João Tchau 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 Vem, vem Você não, Joás, você fica lá na frente Lá na frente Lá na frente Tiro da frente Lá, Joás, não Abaixa 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 A lateral Boa Abaixa Ai, já viu o Tânio Ei, só Lá no Tânio Lá no Tânio Lá no Tânio Onde vai ser? Lá no Tânio Lá no Tânio Ei, ó Mário Lá no Tânio Tá ligado, tá ligado Réu do Tânio Já no Tânio Tânio Lá no Tânio E aí Tomei 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 Tem que se recuperar Abre mais aí Vai mais lá na frente Tomei da quadra pra lá Mais aberto Mais aberto Tomei 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 Tirando Tirando agora Vamos, vamos Tira Tomei 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 A área ignora aí Chuta, chuta Faz o gol legal Volta, recopõe, recopõe Boa Vamos, vamos Tomei 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 Vai, segote Tomei 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 Vai para cima dele, vai para cima dele A gente vai entrar mais fácil do espaço, hein? Você faz o pivô Ronda, ronda, ronda Ronda, ronda, ronda Ronda, ronda Ronda, ronda Boa, boa, boa Vem, 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 vem Vem, vem esquerda, esquerda Vai ficar os pênis lá na frente E aqui? Vem, vem, vem Vamos, vamos Vem, vem, vem Vem, vem, vem Esquerda Vem, vem Até o final agora, Jorge Vem, vem Vai, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Toma água igual, toma água. Atrás. Tira, tira. Vamos, time. Mais, mais, mais. Me, 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 me. Vai, vai, vai. Cuidado as costas aqui, ó. Bruno, vamos lá na frente. Vocês dois na frente. Marcos, ele sobrou. Marcos, está sobrando. Vem, vem, rodando, rodando. Abre, Marcos. Fica mais um, fica mais um. Ficura. 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 Sobra lá, Marcos. Sobra lá o esboleiro. Tranquilo, time. Vem, vem, vem. Vem. Não deu, vem. Não deu, vem. Ficura, Ficura, Ficura. 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 Vem, vem, vem E aí, o Bruno? E aí, o Bruno? E aí, o Bruno? E aí, o Bruno? Pode, pode bater atrás pra perder não, Daniel Bruno, acompanhe aqui, acompanhe aqui E aí, o Bruno? Fica no meio, fica no meio, legal Fiz bom, com a dole? Falei um Não precisa nem esforço A gente vai acertar o goleiro A gente vai acertar o goleiro Ele não tem velocidade, porra Júlio, que o Bane fica atrás e você chega pra chutar A gente vai acertar o goleiro Bola nossa, João Tira gesto, gesto Bola Atenção do lado, o cara do mesmo lado. Roda rápido, roda rápido. Amarra os caras aí. Tira a bola, tira. Vai, vai, vai. Vai, vai. Contra-ataque, olha a direita. De novo. Vem. Vem, Bruno. Quero, quero. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Recuperou, estou. Vem, Nego. Roda, roda. Roda, time, roda. Atenção do lado. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Atchim. É o cumpadro. Tira, tira. Tira, tira. 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 Tira, tira. Tira, tira. Tira. Tira, tira. Ah! Já vou ter um tempo. ... 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 Ele vai falar com um descoberto. Ele vai estar em frente. Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Pega-se, pega-se, pega-se. Pega a bola, pega a bola. Pega-se, pega-se, pega-se. Pega-se, pega-se. Pega-se, pega-se, pega-se. 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 Pega-se, pega-se.